Luto na música brasileira. Lembra de Acorda Pedrinho? Um grande hit de 2022 que muita gente ouviu e muita gente ouviu bastante. Pois é, foi um grande sucesso da banda Jovem Dionísio e Pedro Domingos do Prado foi o Pedrinho. Ele foi a inspiração para a música lá durante um campeonato de sinuca em Curitiba no Paraná. A banda então, que naquele torneio de sinuca sempre precisava Acorda aí Pedrinho, levanta Pedrinho, se inspirou, fez a música, se tornou um grande sucesso e infelizmente a morte do Pedrinho foi divulgada hoje nas redes sociais. Hoje é um dia muito triste e perdemos nosso amigo e tão conhecido Pedrinho, diz a postagem da banda Jovem Dionísio ou do Bar do Dionísio nas redes sociais. Ele foi encontrado sem vida na casa onde morava e a causa da morte segue sob investigação. Ele teria falecido vítima de um ataque cardíaco fulminante aos 65 anos de idade. Mas claro, entra para a música brasileira e muita gente vai ficar com saudade. Deixa seu recado.